Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Para perder o 590 leitos, saiba como funciona a distribuição desses leitos aqui no Estado. O processo de regularização de mototaxistas. Os problemas para estacionar em Belém. Um centro que acolhe moradores de rua em Icoraci. Cinema ajuda no tratamento de pessoas internadas em um hospital em Belém. Hoje é quinta-feira, 12 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Na última semana, o Conselho Federal de Medicina realizou um levantamento que mostrou que o Estado do Pará perdeu cerca de 590 leitos nos hospitais. Nesta reportagem, você vai conhecer o trabalho do Centro Estadual de Regulação da CESPA. A Secretaria de Saúde do Estado do Pará conta com o Centro Estadual de Regulação em Belém e mais seis complexos atuando nas demais regiões. Juntos, eles regulam o acesso aos leitos conveniados ao SUS, além de realizar o monitoramento e supervisão da taxa de ocupação. A nossa central estadual de regulação, ela funciona 24 horas por dia, certo? Sendo que aqui nós regulamos tanto os leitos hospitalares quanto consulta e exames. A única diferença é que essa parte de exame e consulta, ela não é 24 horas. Ela funciona apenas das 8 da manhã às 18 horas da tarde. Os pacientes residentes no interior do Estado, que precisam de transferência para a capital, têm um tratamento diferenciado. 50 quilômetros de distância terrestre, entre o TFD, que é o tratamento fora domicílio, ou 50 quilômetros terrestres ou 200 milhas náuticas ou aéreas. Nessa parte do aéreo, nós temos a regulação do resgate aéreo e a regulação da UTI aérea. Sendo que o resgate aéreo, ele é utilizado para pacientes de urgência e atende a regiões do Estado. Só a única coisa que ela fica limitada é o tempo de voo da aeronave. E em relação à UTI, a UTI já é utilizada quando há uma transferência intra-hospitalar, ou seja, de hospital A para o hospital B. Um paciente que está, vamos supor, no hospital regional de Marabá, na UTI de lá, mas precisa vir para uma UTI aqui em Belém, porque o tratamento dele vai ser continuado aqui. Então nós deslocamos uma UTI aérea, que nós temos um jato e temos um bimotor que faz esse transporte. E o paciente só faz, só acionamos a UTI aérea se tiver garantido o leito do paciente aqui em Belém, no caso desse exemplo. Com relação aos leitos existentes, o Pará apresenta números expressivos que ultrapassam os 10 mil. Hoje nós temos aproximadamente 11 mil leitos, são 10.945, sendo que destes 1.406 leitos são regulados pela nossa central estadual. Tanto para Belém quanto para outros municípios do Estado, os leitos são disponibilizados através de contratualização e demanda. Na verdade não existe uma distribuição de leitos, o que existe é a contratualização de leitos que cada gestor deve fazer de acordo com a necessidade de leitos para atender a sua população própria e a população referenciada. Aí tu me perguntas, isso é o suficiente? Para todo o Estado o número de leitos pode ser suficiente, mas a resolutividade desses leitos é que a gente precisa estar melhorando em todo o Estado. Porque leitos resolutivos de alta complexidade mesmo nós temos em poucas regiões do Estado e normalmente sob gestão do Estado. Mesmo com uma grande quantidade de leitos disponíveis no Estado, muitos pacientes esperam horas para liberação. Nós estamos aqui desde as nove da manhã, estamos aguardando o atendimento para o meu cunhado, que caiu um barranco sobre a perna dele, fraturou o joelho e aí a gente está aqui esperando. Já foi feita a ficha, só que aí a ficha foi feita às 13 horas e até agora a gente está esperando uma resposta. Já outros nem conseguem. Dei entrada com ele aqui domingo às 10 horas, ele passou pela triagem, foi medicado, tudo bem, deu 20 minutos, o médico deu alta. Segunda-feira retornamos, ele estava sentindo muita falta de ar, coração muito acelerado, voltei com ele na segunda, mas passou pela triagem, mas não passou nem pela porta, ele não foi nem atendido. Voltamos, voltei com ele ontem, terça-feira. Passou pela triagem ontem, eu dei entrada com ele às 6 horas da tarde, saímos daqui 11 da noite e ele não foi nem atendido. Segundo o Conselho Federal de Medicina, desde julho de 2010 o Pará já perdeu 595 leitos. Para a SESPA isso acontece devido à falta de qualificação no serviço. É um profissional que não tem um título de especialista na área, é um equipamento que é obrigatório, mas ele não é inviabilizante do serviço estar funcionando, porque salva vidas e aí o serviço está funcionando, mas não tem habilitação, não tem dinheiro garantido para o custeio desses serviços do Ministério da Saúde, mas que o Estado mantém porque é fundamental e é imprescindível. E ainda falando de saúde, um novo boletim epidemiológico foi divulgado pelo Ministério da Saúde que atualizou os casos de microcefalia aqui no Brasil. De acordo com o órgão, mais de mil casos foram confirmados e outros 3.433 continuam sendo investigados. Segundo levantamentos feitos pelo Ministério da Saúde, desde outubro do ano passado até o último dia 7, foram 7.438 casos suspeitos de microcefalia no país, com 1.326 casos confirmados. Do total de casos registrados, apenas 205 tiveram confirmações laboratoriais na presença do Zika vírus no organismo do bebê, o que para o Ministério não representa o total de casos relacionados ao vírus, já que o órgão considera que a maior parte das mães de crianças com microcefalia teve contato com o Zika. No estado do Pará, 29 casos foram notificados durante o período, com um caso confirmado e outros 28 sob investigação. E ontem a Secretaria de Saúde Pública aqui do estado do Pará emitiu um informe epidemiológico sobre as ocorrências confirmadas de dengue, Zika e chikungunya. O boletim se refere ao período de 1º de janeiro a 11 de maio. De acordo com a SESPA, foram registrados no estado 49 casos de Zika, 8 de febre chikungunya e 2.367 casos de dengue. Os números referentes ao vírus da chikungunya e da Zika são os confirmados pelo Instituto Evandro Chagas. Dos municípios com maior ocorrência da dengue, Belém lidera o ranking com 304 casos confirmados, seguida por Pacajá, com 197. O município de Oriximiná aparece em terceiro, com 166 ocorrências, seguido de Paraupebas, com 165, e Alenquer, com 102 casos. Em todo o Pará, não houve registro de mortes por dengue neste ano. O boletim também mostrou que houve uma redução de cerca de 9% dos casos de dengue em relação ao mesmo período em 2015. O plenário do Senado Federal aprovou às 6 horas e 34 minutos de hoje a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff por 55 votos a favor e 22 contra. Com a decisão, ela fica afastada do mandato por até 180 dias. Com o afastamento de Dilma, o vice Michel Temer assume a presidência da República. A sessão começou às 10 horas desta quarta-feira e durou mais de 20 horas. O presidente do Senado, Renan Calheiros, não votou. Ele só votaria em caso de empate. Dois senadores de licença médica se ausentaram, Jadé Barbalho e Eduardo Braga. E hoje pela manhã, a presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento. O que está em jogo são as conquistas dos últimos 13 anos. Os ganhos das pessoas mais pobres e da classe média. A proteção às crianças. Os jovens chegando às universidades e às escolas técnicas. A valorização do salário mínimo. Os médicos atendendo a população. A realização do sonho da casa própria, com mais, com minha casa, minha vida. O que está em jogo é também a grande descoberta do Brasil, o pré-sal. O que está em jogo é o futuro do país. A oportunidade e a esperança de avançar sempre mais. Diante da decisão do Senado, eu quero, mais uma vez, esclarecer os fatos e denunciar os riscos para o país de um impeachment fraudulento. Um verdadeiro golpe. Desde que fui eleita, parte da oposição inconformada, pediu recontagem de os votos, tentou anular as eleições e depois passou a conspirar abertamente pelo meu impeachment. Mergulharam o país no estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia, com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas urnas. Meu governo tem sido alvo de intensa e incessante sabotagem. O objetivo evidente vem sendo impedir de governar e, assim, forjar o meio ambiente propício ao golpe. Quando uma presidente eleita é caçada sob a acusação de um crime que não cometeu, o nome que se dá a isto no mundo democrático não é impeachment. É golpe. Não há razão para um processo de impeachment. Não tenho contas no exterior. Nunca recebi propinas. Jamais compactuei com a corrupção. Esse processo é um processo frágil, juridicamente inconsistente, um processo injusto, desencadeado contra uma pessoa honesta e inocente. O Ministério Público Federal encaminhou notificação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aqui do Pará, recomendando a retirada da exigência de experiência profissional prevista em concurso para os cargos técnico-administrativos. Segundo o Ministério Público Federal, não há justificativa para essa exigência que reduz a possibilidade de que mais pessoas participem da disputa. Também foi recomendada ampla divulgação dessa alteração no edital, caso ocorra, além da prorrogação do período de inscrição e do adiamento das provas. A recomendação foi encaminhada à comissão do concurso e à reitoria do IFPA no dia 9 de maio. E a Procuradoria da República estabeleceu prazo de 30 dias para que o Instituto responda a notificação. O prazo começa a partir do recebimento da notificação. Se o IFPA não apresentar resposta, ou se essa resposta for considerada insuficiente, o caso pode ser levado à Justiça. Os acidentes envolvendo mototaxistas tornam-se cada vez mais frequentes. A legalidade desses transportes podem amenizar a incidência de acidentes. Aqui na capital paraense existem mais de 2 mil mototaxistas. Os profissionais regularizados têm até o dia 9 de junho para informar os lugares que desejam atuar. Na matéria de Tamela Almeida e Fábio Nascimento, você vai conhecer o processo de regularização dessa categoria. Atualmente, a capital paraense tem 2.123 mototaxistas regularizados, divididos em 70 pontos. O objetivo desse tipo de transporte é auxiliar a locomoção da população, onde os coletivos não passam. Mas antes de atuar, eles precisam passar pelo processo de regularização. Primeiro com o decreto do seu prefeito, determinando a quantidade de vagas para a regularização de tantos mototaxistas, por exemplo, sob pesquisa. Tivemos três eventos para cobrir 2 mil vagas. Fizemos o primeiro evento em 2014 e não alcançamos a faixa de 2 mil, só entraram 900. Um segundo evento para 1.050 vagas em 2015, no início de 2015, também não alcançamos o objetivo. E por determinação do seu prefeito, ele abriu mais um decreto, mais um processo, para final de 2015, para mais 1.050 vagas. Que somente agora, com esse terceiro, nós vamos alcançar o quantitativo de 2 mil vagas que era proposto. A CEMOB acredita que os condutores regularizados ganham alguns benefícios, como o reconhecimento da profissão por meio de lei. É uma boa oportunidade porque é uma profissão reconhecida. Ela já é reconhecida através de lei federal e municipal. E é um meio de transporte mais ágil que tem hoje as suas preferências. Nós já temos muitos usuários que fazem as chamadas do mototaxista para fazer o encaminhamento dele, tanto para o trabalho como para o retorno, ou para qualquer outra situação. É mais rápido. E eles estão preparados, porque eles fazem um curso de capacitação. Eles fazem um curso de capacitação no SESC-Senate, hoje já tem mais outras empresas aí, não é? E eles estão aptos a respeitar a sinalização. Se bem que tem alguns que não respeitam, a gente sabe disso também. Nem todos têm a obrigação de respeitar, mas teriam que ter. Neste ponto de mototaxi, no bairro de Sombras, trabalham mais de 30 profissionais há 3 anos. Para eles, serem regularizados têm suas vantagens. Para nós, é vantagem de sermos legalizados. Um dos fatores chama-se a credibilidade para a sociedade. A sociedade em si necessita de um mototaxista legalizado justamente para que passe essa credibilidade. Esse cidadão tem residência fixa, você consegue identificar, você é legalizado. Você consegue identificar esse cidadão pelo nada consta dele, que é fundamental. Ele tem um nada consta, tanto estadual quanto federal. A primeira de todas é porque transmite segurança para o passageiro. Nós, sendo regularizado, passamos por vários processos. Primeiro, é saber se você tem habilitação, dois anos de habilitação, se você já fez o curso de capacitação mototaxista. Tem também o nada consta com federal, estadual. Temos também os acessórios do veículo, que é capacete, antena. A gente tem que estar também padrão, camisa, calça, bota. Para os passageiros, pegar um mototaxi regularizado passa mais segurança. É bem melhor estar legalizado do que estar irregular, que às vezes ocorrem assaltos com mototaxistas irregulares. Eu acho uma boa regularizar, até porque é um pé na roda, para quem precisa. A CEMOB informou que a meta de mototaxistas regularizados na cidade de Belém foi atingida. Por enquanto, não haverá abertura de uma nova licitação para regularizar mais condutores. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, os mototaxistas que estão regularizados têm até o dia 9 de junho para escolher o lugar onde desejam trabalhar. Então, agora começa o processo de indicação do ponto, é o cadastramento do ponto onde eles vão trabalhar. Para isso, foi aberto o processo online, que eles, através das suas associações, eles têm que ir nas associações para fazer o indicativo, para depois, no levantamento técnico, através da nossa equipe de trânsito, que não é bem de trânsito, mas a nossa equipe técnica de levantamento de trânsito, vai dizer se ali é permitido a implantação do ponto para eles trabalharem ou se não. Nós temos o código de postura do município que nós temos que respeitar, pelo site da CEMOB, onde eles podem adentrar e fazer a indicação. O importante é que as associações, os presidentes, já estão todos orientados como fazer, eles já têm uma experiência do terceiro já, eles já estão orientados como fazer e vai ser muito fácil. Dia 9 de junho é o prazo máximo para que isso seja feito. E para dar mais segurança e diminuir os índices de acidentes, o movimento Maio Amarelo quer chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e pessoas feridas em acidentes de trânsito em todo o mundo. O Pará conta com uma programação intensa realizada pelo Departamento de Trânsito do Estado, em parceria com outros órgãos, empresas e entidades e realiza uma série de atividades voltadas à educação no trânsito na capital e em municípios do interior. No Pará, registros de 2015 apontam que houve 28.563 acidentes em todo o Estado. Destes, 14.383 foram com vítimas, 1.270 morreram e 16.950 ficaram feridos. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a cada 14 minutos há uma vítima fatal, mortes que ocorrem a partir da violência no trânsito. O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, referência no tratamento de fraturas e queimaduras no Pará, divulgou recentemente que até fevereiro de 2016 foram atendidas 1.011 vítimas de acidentes apenas com motocicletas. Ainda de acordo com o hospital, no ano passado foram 7.499 pacientes atendidos. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas e reportagens pelo nosso WhatsApp, o número é 98802-3444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, os problemas para estacionar em Belém, um centro que acolhe moradores de rua em Icoraci. Cinema ajuda no tratamento de pessoas internadas em um hospital em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de um problema que se agrava com o tempo, estacionar. Em Belém, as reclamações sobre os preços elevados e as taxas abusivas dos estacionamentos privados têm sido frequentes. Mas será que as cobranças são ilegais? Que direitos o consumidor tem? Nas placas, os valores, o tempo de permanência e, em alguns casos, as taxas de perda de cartão de estacionamento. cobranças que aborrecem os usuários do serviço, mas que não são proibidas por lei. Não existe uma lei dizendo, ei, você não pode cobrar a hora cheia após a primeira hora. Não tem nada na lei. Então, ilegal, ou seja, contra a lei, não é. Tá bom, mas vamos estudar isso com calma, sob a ótica do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A pessoa chega num prédio, por exemplo, no prédio onde eu tenho o escritório, a primeira hora, oito reais. Se você passar uma hora e um segundo, você vai pagar os mesmos oito reais. Em outras palavras, o que o Wilton está dizendo? Que não tem fração no nosso prédio comercial. Aqui no nosso prédio comercial não tem fração. É hora cheia. Então, quem passar três horas, paga vinte e quatro reais. Quem passar quatro horas, paga trinta e dois reais. Tem alguma coisa na lei impedindo? Não tem. É ilegal? Não é. Mas é justo? Não é. Pela ótica do repito do Código de Defesa do Consumidor, fere a boa-fé e o equilíbrio contratual entre nós, usuários, do serviço de estacionamento e o fornecedor. Foram criadas leis municipais e estaduais para proibir a cobrança abusiva nos estacionamentos. Essas leis foram consideradas inconstitucionais, porque estacionamento é propriedade privada. E só quem pode legislar sobre propriedade privada é a União. Diante disso, pouco se pode fazer para driblar os altos valores cobrados nos estacionamentos. O Código de Defesa do Consumidor é utilizado ou para amenizar, ou para fazer um acordo, ou para derrubar. Porque são cláusulas abusivas ou práticas comerciais abusivas. Por exemplo, cobrar a segunda hora cheia é uma prática comercial abusiva. Não está na lei, repito. Mas no Código de Defesa do Consumidor diz, você está colocando o consumidor na sua relação com ele em desvantagem. Você quebrou, acabou de quebrar o equilíbrio. Apesar das cobranças não terem previsão legal, são consideradas abusivas e comprometem a relação consumidor e fornecedor do serviço. Então, existe uma súmula 130, procure aí na internet, súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que diz que o estacionamento é, sim, responsável pelo nosso patrimônio enquanto estiver na guarda dele. Então, o estacionamento, que diz que não se responsabiliza, é uma atitude até selvagem, antipática. Porque você dá de cara o leigo, dá de cara com um cartaz daquele, ei, a gente não se responsabiliza pelo teu carro nem o que estiver dentro dele. A pessoa já entra derrotada, perde até a vontade de ir para o cinema, perde até o apetite de almoçar no shopping por conta disso. Mas não tem não, levante a cabeça e se houver algum dano, filme, documente, acione, não tire o carro lá de dentro. Não tire o carro lá de dentro e acione, pode acionar a delegacia do consumidor. Outra questão é relacionada à taxa de permanência. Nem todos os estacionamentos adotam essa prática. E isso já gerou confusão. Eu estou sabendo de uma situação num condomínio comercial, em que um taxista entrou no condomínio para desembarcar uma senhora cadeirante. Ele passou no máximo cinco minutos para desembarcá-la. Quando ele voltou, a cancela não abriu. Ele botou lá o cartão, aí ele disse, não foi? Não, não, o senhor tem que pagar o valor. Ele disse, não, eu só vim desembarcar. Ele disse, não, o senhor tem que pagar. Não existia o prazo de tolerância. E não abriram a cancela para ele. E ele criou confusão. O pessoal do estacionamento, pasmem, chamou a polícia. A polícia veio e disse, ei, você não pode fazer isso, libera a pessoa. Libera. Além de ser cárcere privado, manter a pessoa presa, ela ficou provida do seu direito de ir e vir, direito constitucional de locomoção. Não pode, porque tem que ter um prazo de tolerância. Há também a cobrança de uma taxa para quem perde o cartão de estacionamento. Essa cobrança fere o direito do consumidor. A cobrança é legal, ou seja, tem amparo na lei? Não tem amparo na lei. Não tem amparo na lei. Mas também não tem lei dizendo que não pode. Tá bom? E lá vamos nós correr para o Código de Defesa do Consumidor. Este aviso lá, perda do cartão, 30 reais. Tem lugar que é 30 reais se você perder o cartão, 15 reais varia de valor. Se você perder o cartão, 30 reais. Qual é a ideia? É que eu, Wilton, de repente eu estou saindo de um carro que não é meu. Então eu não tenho o cartão, ou digo que perdi, enfim, alguma coisa. Mas é prática abusiva quando a pessoa não deixa sair. E é cláusula abusiva quando está lá o aviso, como tem aqui neste prédio, que se perder, taxa é perda de cartão, 30 reais. E não pode nem ser taxa, taxa é serviço público. Taxa é serviço público, não taxa de água, taxa de energia elétrica. Não pode, não pode, não pode cobrar. É a cobrança abusiva. E vamos voltar a falar sobre saúde. Crianças que tomaram a primeira dose da vacina contra a gripe H1N1 este ano em Vilhena, cidade do Cunissu de Rondônia, já podem receber a segunda dose. Marcos, a vacina é destinada ao público infantil. Crianças entre seis meses a quatro anos de idade. Elas receberam a primeira dose da vacina H1N1 no dia 11 de abril. E agora, 30 dias após a primeira dose, devem retornar aos postos de saúde para tomar a segunda dose. Em Vilhena, sete postos de saúde vão funcionar de 7 da manhã às 18 horas. Todas as 1.235 crianças devem retornar para tomar a segunda dose da vacina. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E o assunto agora é o clima na região norte. Maio é considerado o mês com maior incidência de chuvas fortes e raios na região metropolitana de Belém por causa da transição do período de chuvas intensas. As pancadas de chuva vão continuar com o aumento da temperatura e de incidência de raios e trovões aqui em Belém. Pela média histórica dos índices pluviométricos, o mês de abril tem uma média de 353 milímetros de chuvas, nível que diminui para 305,5 milímetros em maio e cai para 155,3 milímetros em junho. A expectativa é que as chuvas continuem até o início de junho e devem cair com altas descargas elétricas. Apesar de não ter chuva durante a manhã, não é indispensável o uso dos guarda-chuvas e também do protetor solar. Além disso, é importante ingerir líquidos para se hidratar. Para não correr o risco de sofrer alguma descarga elétrica quando estiver chovendo, é recomendado se proteger em abrigos e evitar sair de casa. E agora nós vamos falar sobre os índices de empregos. Segundo o Diese Pará, o mês de abril fechou com a maior taxa de desemprego já registradas nos últimos 13 anos. O Pará perdeu no último mês 42 mil postos de trabalho de acordo com o Diese. As ofertas de emprego tiveram queda de 20%. O departamento orienta que as pessoas busquem qualificação na área em que trabalham ou em áreas afins. Para dar mais orientação à classe trabalhadora, o Sistema Nacional de Empregos reativou o Centro do Trabalhador Autônomo. O centro é um programa que possibilita a prestação de serviço por trabalhadores autônomos, intermediando estes trabalhos e orientando os profissionais cadastrados através de palestras e cursos. Mais de 200 mil fiéis são esperados hoje para a procissão das velas, que integra a programação da festividade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima, aqui em Belém. A procissão está prevista para começar após o encerramento da missa, prevista para as 17 horas e 30 minutos, com saída da praça em frente à igreja. O tema da festividade em 2016 é de Belém, de Judá, Casa do Pão, a Belém da Amazônia, Maria Partilho Pão da Vida e da Eucaristia. A festividade segue até sexta-feira e o trajeto da procissão é pela Travessa Antônio Barreto, Avenida Alcindo Cacela, Rua Domingos Marreiros, Travessa 14 de Março, Rua Boa Aventura da Silva e Avenida José Bonifácio, com término no retorno à paróquia de Fátima. Após o cortejo, a programação da festividade continua na praça com a apresentação da Banca Arcanjo. E a TV Nazaré transmite ao vivo a Santa Missa, celebrada a partir das 17 horas e 30 minutos de hoje. Para quem possui imóvel, o governo federal divulgou as novas regras para a criação do sistema de registro único de imóveis, que será administrado pela Receita Federal. De acordo com a Receita Federal, o sistema vai reunir informações de todos os imóveis urbanos e rurais no país, com dados sobre propriedades, vendas e doações, por exemplo. Cada imóvel terá também um código identificador, assim como já ocorre com o Renavan em relação a veículos. A Receita ainda terá que adotar medidas legais e operacionais para que o sistema entre em funcionamento. Entre elas, estão a elaboração de um manual operacional. Após a publicação desse manual, haverá um prazo de um ano para o início do envio das informações. Os dados poderão ser acessados pela Receita e pelo Banco Central, entre outros órgãos e entidades federais, pelos serviços de registros públicos e pelas administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Receita afirma que o novo sistema é necessário porque hoje há dificuldade em se identificar os bens e seus proprietários em âmbito nacional para promover ações de interesse público, pois as informações estão espalhadas em milhares de cartórios e prefeituras sem uma conexão central. Com o sistema, será possível, por exemplo, detectar tentativas de venda de imóveis, dados como garantias de dívidas e o uso desses bens para ocultar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Órgãos do Judiciário também poderão agilizar processos de penhora e bloqueio, segundo a Receita. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em breve, de região do Marajó, o tempo ficará nublado com pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 34. Em São Miguel do Guamá, nordeste paraense, o sol aparece entre nuvens com possibilidades de chuva passageira. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima em 29. Em São Luís, capital do Maranhão, previsão é de sol entre nuvens, mas sem a possibilidade de chuva. A temperatura mínima chega a 25 graus e a máxima a 33. Quem mora nas ruas, na maioria das vezes, carrega uma história de vida, de sofrimento, frustrações e abandono. São pessoas vulneráveis, expostas a todo tipo de violência. Aqui em Belém, no distrito de Icoraci, um centro de assistência social acolhe essas pessoas e tenta proporcionar a dignidade que todos precisam para viver. Após uma noite exposto na rua, o centro pop é acolhida para quem não tem onde ir. Aqui, o morador de rua é valorizado. Na dinâmica, a pedagoga tenta resgatar a autoestima. E o otimismo, para mim, tem a ver com mudança para coisa boa, né? Porque essa pessoa viver só assim, na rua, não tem ser bom, ser uma pessoa tão bacana, mas continuar vivendo jogada assim, que para mim, a gente não está vivendo. Verônica tem 34 anos e vive nas ruas de Icoraci. A mãe faleceu e ela se entregou ao álcool. Eu tenho muita vontade, sim, de sair dessa vida, dessa situação. E a minha irmã, ela não tem nem como me ajudar. Ela é pobrezinha também, mora com os dois filhos dela. E só que ela se sente muito triste, assim, porque eu quase não vou lá, sabe? Encontro com ela, às vezes, na praia, mas eu nem fico com ela. Vou-me embora, só passo por ela, falo e vou embora. A maioria das 40 pessoas atendidas diariamente no Centro Pop de Icoraci é alcoolista. Aqui em Icoraci já foram atendidas 394 pessoas desde a inauguração. Cerca de 100 retornaram para casa após o trabalho aqui do centro. E 30 foram encaminhadas a comunidades terapêuticas. O centro oferece para eles atividades socioeducativas. Nós temos o CREAS como serviço de abordagem, que são educadores sociais que vão às ruas verificar as situações de pessoas, as situações de rua, para fazer uma abordagem e trazer para nós. Aqui nós fazemos este acolhimento. Eles adentram a partir das 8 horas, passam pela recepção, passam no guarda-pertence, deixam suas coisas no guarda-pertence e depois vão fazer outras atividades internas, que têm área de convivência, que eles lavam suas roupas, eles descansam um pouco. A partir de 10 horas tem atividade socioeducativa, para eles que nessas atividades que nós conseguimos realmente verificar o que realmente, quem são realmente e quais são as demandas existentes. E depois tem o atendimento individual com assistente social. Na biblioteca do centro encontramos Edson, usuário de drogas desde os 12 anos. Com o trabalho das técnicas, ele foi incentivado a se recuperar. Eu conheci o centro próprio através, por causa que eu estava sem identidade, sem documento, sem tudo. Eu conheci aqui, graças a Deus, eles estão me ajudando muito. E eu estou precisando de meus documentos para me arrumar um bom emprego de carteira assinada, para me ganhar meu trocadinho, ajudar minha família e ajudar meu sobrinho, comprar uma casa para mim, entendeu? Quer dizer, a vida é bem melhor fora da rua? É bem melhor fora da rua, porque fora da rua a pessoa não consegue nada, só consegue através das drogas, consegue estar na prostituição e consegue só estar fazendo maldade para os outros na rua. E às vezes a gente precisa também do aconchego, da nossa casa, por causa que na rua a gente só consegue só perversão. O perfil dos atendidos no centro varia entre 18 e 40 anos, com maioria masculina. Grande parte deles vem de outros municípios. Trabalhador da construção civil, Eron perdeu o emprego e de Itucuruí veio para Belém. Aqui, acabou nas ruas. Falta de emprego. Falta de estrutura familiar, que não tinha aqui em Belém. Como é para você estar vivendo na rua? Olha, não é muito bom. Meio perigoso. A gente não dorme direito à noite, com receio de acontecer alguma coisa. A gente vê tantos casos por aí de pessoas que tacam fogo em moradores de rua, agridem. Para ajudar os moradores de rua, os centros encaminham aos serviços de cidadania. Com a documentação, eles podem retornar ao mercado de trabalho. Quando eles desejam, nós temos as articulações com a defessoria pública, com os abrigos, com a comunidade terapêutica. Porque quando eles desejam realmente sair, eles vão para a comunidade terapêutica. E a primeira coisa também é a documentação deles. Que a gente coloca, muitos não têm nenhuma documentação. E aí nós encaminhamos para a defessoria pública e eles tiram a certidão de anecimento. E isso é muito valoroso para nós e para eles. Muitos não sabem nem onde foi que tirou a primeira via. Que aí tem a certidão tardia, que aí vão te retirar enquanto adultos. Começam as inscrições para ambulantes que queiram trabalhar com vendas de produtos no Arraial Junino de Boa Vista. Marcos, a seleção dos ambulantes será feita através de sorteio. Neste ano, 31 barracas vão compor o setor de alimentação, que será montada nas praças Fábio Marques e Velha Coutinho. Na festa junina de Boa Vista, também haverá sorteio para brinquedos e venda de bijuterias. Os ambulantes devem se inscrever na Orla de Boa Vista para participar. O sorteio será feito nos próximos dias 18 e 19 de maio. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E os interessados devem se inscrever no Centro Cultural da Orla de Taumanã até sexta-feira. Um projeto que ajuda na recuperação de pessoas hospitalizadas. Há quase um ano, o Hospital Público Estadual Galileu realiza a exibição de filmes para pacientes em tratamentos e acompanhantes. Um momento de entretenimento que ajuda na recuperação de doentes. A cada 15 dias, a rotina do Hospital Público Estadual Galileu é diferenciada. Os pacientes que estão em tratamento junto com seus acompanhantes ou visitantes, participam de uma sessão especial de cinema com direito à pipoca. O projeto foi criado em agosto de 2015, com o intuito de humanizar o ambiente hospitalar, além de levar um momento de diversão aos pacientes. Com a ideia de trazer algo novo para dentro do hospital, para trazer uma rotina nova. Uma rotina que foi quebrada pela hospitalização ou uma rotina que nunca teve, que o usuário nunca teve, tendo em vista que a maioria são do interior do estado. Então, muita gente não tem esse contexto, não tem esse dia a dia de ir no cinema. Então, por que não trazer para dentro do hospital? E sem dizer que também pelo fato de eu gostar de cinema, que todo mundo gostar, acredito que seja uma boa alternativa para trazer para dentro do hospital. A coordenação do projeto sempre diversifica na escolha dos filmes, sempre ouvindo os pedidos do público. As sessões são realizadas sempre a cada 15 dias, sempre às terças-feiras, né? E a ideia do filme é sempre trazer um filme que eles próprios podem escolher. Então, a gente sempre traz entre duas ou três opções de filme para eles escolherem. Assim como quando a gente vai no cinema, a gente escolhe o filme que a gente quer ver, aqui dentro também o nosso usuário escolhe o filme que ele quer ver. O cinema não é só para dentro do usuário, para o paciente, propriamente dito, mas para o amigo, para o familiar que vem visitar, para o acompanhante que está ajudando para ele. Então, foi um cinema para todo mundo, para todos os usuários, para todo o familiar. Ivani e Ricardo participaram pela primeira vez do Cine Galileu. Eles não perderam a chance de um momento descontraído no hospital. Muito bom. Já estava na hora mesmo desse momento acontecer, esse lindo, né? Está faltando esse carinho de todos aqui, que está aqui, para que a gente possa ver e também interter alguma coisa que nós precisamos. Ajuda, sim, bastante. Ajuda que a gente saia daquele local, que a gente fica o tempo todo, vem para cá, vê outras pessoas, se distrai com o filme, né? Super, muito bom mesmo. Está de parabéns. Os pacientes que são impossibilitados de sair do leito também participam do Cine nas enfermarias duas vezes por semana. A direção do hospital explica que atividades como essa ajuda na recuperação do paciente. Pelo que a gente tem acompanhado, a partir do momento que eles estão assistindo o filme, eles têm muitas emoções, né? E, então, eles reagem positivamente, sendo essas emoções positivas que a gente passa aos filmes, e, consequentemente, eles aderem melhor ao tratamento, se estimulam até a sair mais rápido do hospital e, por isso, aceitam o tratamento de uma melhor forma, seja o medicamentoso ou a própria fisioterapia. Desde a sua criação, mais de 300 pessoas participaram do Cine Galileu, rotatividade que gera satisfação para os responsáveis. Então, isso é muito gratificante ver que a gente está dando alguma coisa de diferente, a gente está acrescentando alguma coisa de diferente na vida dos nossos usuários. É importante por conta do foco que você dá nos acompanhantes e pacientes, né? E você faz um trabalho diferenciado. Então, você trata eles de uma maneira diferente, eles saem do normal, da rotina deles e tem uma atividade que vai estimular eles. Então, é isso que é importante, você conseguir tirar eles da sua rotina e estimular eles de alguma forma. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus